Pergunta do Miguel.fmi. Qual foi o primeiro passo para começar a ser o lançador? O primeiro passo de motivação, o que eu fiz para dar o primeiro passo? O primeiro passo foi, eu trabalhava com o Marcos Paulo na PLX e eu não trabalhava ainda na PLX, eu trabalhava direto com o Pablo, eu era meio que o secretário dele, eu falava assim, Marquinhos, eu quero fazer lançamento, eu quero fazer lançamento. Ele falou assim, cara, o primeiro passo para todo mundo é fazer o fórmula. Eu falei assim, não, me ensina você. Ele falou, faz o fórmula, eu não vou te ensinar, faz o fórmula. Então assim, meu primeiro passo foi fazer o fórmula de lançamento do Erico Rocha. E se eu puder falar para quem quer ser lançador, é faz. O resto depois você vai pegando durante o caminho, mas todo mundo tem que fazer o fórmula de lançamento, é a base principal. Show, show. Para finalizar, uma pergunta do arroba euagnos. Bruno, um nicho que vai estourar em 2023? Cara, é difícil prever essas coisas, porque é de momento. Pode acontecer alguma coisa no que vem que a gente não preveu. E aí você tem que aproveitar essa oportunidade. Mas os nichos que mais vendem, eu falei, é emagrecimento e ainda extra. Segue isso. Qual que vai ser o nicho? Tentar adivinhar. Faz o que precisa ser feito. Aí acontece alguma coisa mundialmente, alguma notícia, alguma coisa. Aí você adapta, você muda. Ah, tem uma nova tendência, você entra. O negócio é ficar de olho no mercado. A gente está em 2022 ainda. Eu acho interessante essa ideia de, ah, tem que pensar no ano que vem, as novas tendências e tal. Mas às vezes a pessoa que perguntou não está nem fazendo o básico, que é a tendência de agora. Exato. É verdade. Já quer pensar no próximo, sabe? Isso é auto-sabotagem, cuidado. Faz o que precisa ser feito. Faz dinheiro, se preocupa com o que está fazendo. Óbvio, de olho no mercado futuro. Mas não tenta adivinhar qual vai ser a próxima tendência. Legal. Perfeito. Eu acho que esse lance, o pessoal perde muito tempo. Entendeu? E se eu puder dar um recado final para as pessoas, é isso. É foco. Entendeu? E você sempre pensar em romper o nível que você está hoje. Por exemplo, eu. Eu achei que eu estava no ápice do mar digital. No nível máximo. Mas, por exemplo, eu entendi que o mercado digital é uma pirâmide. Uma pirâmide em símbolo mesmo. Na base da pirâmide está todo mundo que compra curso, as pessoas que consomem conteúdo. E tem a do meio, que são os produtores, os professores, os caras que educam, os caras que vendem curso, os caras que estão vendendo, de fato, fazendo dinheiro. Eu achei que esse era o máximo. Mas eu descobri esse ano, por exemplo, que quem está no topo são os caras de tecnologia. Eles que são os verdadeiros chefões da parada. Tanto que hoje eu estou pivotando para realmente criar softwares, soluções, através da tecnologia. Por quê? Por esse lance. Sempre você tentar pular para o próximo passo. Tem gente que quer fazer só 10 mil por mês. Por exemplo, quando eu trabalhava com meu irmão, eu só queria... Eu ganhava 1.400 reais por mês e eu falava assim, ó, quando eu ganhar 5 mil, eu vou ser muito rico. Tipo, eu vou viver muito bem. Então, assim, tem gente que coloca uma meta de fazer 10 mil com o digital. Começa a fazer 10 mil, está lá acostumado. O lance é sempre você pensar no próximo passo. Como que faz para romper... Hoje, por exemplo, milhões por milhões faturados já faturou, virou commodity. Qual que é o próximo passo? Já não é mais o dinheiro. É o que? Legado. Então, make money para mim não me interessa. Nunca, na verdade, interessou. Mas, pô, vamos fazer milhões aqui. Tá, qual que é o propósito disso? É X. Não. Se você entende sobre legado, você consegue viver o próximo passo sempre. E você consegue entender, por exemplo, hoje o dinheiro para mim já não é um game changer. Tem que ser um negócio de bilhão já. Milhão por milhão, você convive com as pessoas, você sabe como que funciona. Qual que é o próximo passo? Vender produto não vai me deixar bilionário. Infoproduto. Mas eu criar uma tecnologia, uma solução, onde eu consiga vender por bilhões, sim. Então, identificar esses próximos passos da sua vida é massa. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de cinco dígitos em 2023. E eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia. E hoje eu vou dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia. E hoje eu vou dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.